Os correligionários do Bolsonaro estão muito irritados com o ex-presidente por conta do silêncio dele sobre o caso do Alexandre de Moraes. Porque as imagens obtidas pela Polícia Federal, ao que tudo indica, mostram um ataque físico ao filho do Moraes, o Xandinho, confirmando toda a versão apresentada pelo ministro. Só que o Bolsonaro permanece em silêncio, que é um erro. Os correligionários acreditam que agora vai haver uma versão Xandão 2.0, com a postura do ministro muito mais rigorosa e rígida contra os deputados bolsonaristas. Uma forma de coibir futuros ataques porque o STF está com medo. E eles culpam o Bolsonaro por essa postura mais firme do Alexandre de Moraes. Você vai colocar nos comentários por que o Bolsonaro ainda permanece em silêncio. É burrice? Ou é alguma estratégia para não desagradar as bases? Você acredita que o Moraes vai apertar mais os bolsonaristas? Deixe seu like se você quer que o Moraes aperte os bem fortes e se inscreva no canal. As imagens, pessoal, que já chegaram da Itália para os peritos da Polícia Federal vão confirmar a versão do Alexandre de Moraes. Essa foi uma informação exclusiva dada pelo Lauro Jardim, colunista do O Globo. Nós tivemos até o momento muitas versões diferentes sobre o ataque que o Alexandre de Moraes sofreu na Itália, no aeroporto em Roma. O Moraes deu a versão dele. Os acusados, que no caso são três, dois homens e uma mulher, também deram as versões deles. Inclusive falando que o Alexandre de Moraes que iniciou toda a confusão. Para solucionar essas versões diferentes, nós vamos ter as imagens do aeroporto. Essas imagens possivelmente vão ter ali a sua perícia finalizada até o final de semana. Mas as informações prévias mostram que, de fato, o Xandinho, o filho do Alexandre de Moraes, foi atacado fisicamente. Ele teria levado um tapa no rosto e o óculos teria caído no chão, algo do tipo. O Alexandre de Moraes foi atacado verbalmente, mas o filho dele foi atacado fisicamente, mostrando assim as imagens, corroborando, melhor dizendo, com a versão apresentada pelo Alexandre de Moraes. Um dos acusados apresentou a sua versão recentemente, uma versão assim muito esquisita. Na versão dele, foi o Alexandre de Moraes que atacou o grupo verbalmente, dizendo até que ele teria imagens do Alexandre de Moraes proferindo os ataques. Ele teria entregue essas imagens, essas filmagens, para a Polícia Federal logo após o depoimento. As informações que acabam circulando é que o Moraes teria chamado o grupo de bandidos. O Alexandre de Moraes avisou ao grupo, olha, vocês estão sendo gravados, nós temos imagens e vamos entrar com as medidas legais contra vocês. Então parem. E aí eles continuaram com o bate-o-boca e o Moraes pode tê-los chamado de bandidos. Esse acusado também, ele falou que o grupo não atacou fisicamente o filho do Alexandre de Moraes. E que toda a confusão teria partido também do Alexandre de Moraes. Todas essas versões, pessoal, elas são muito insustentáveis. Essas versões dos acusados. Porque a mulher que participou também, que era integrante do grupo, ela falou que o Alexandre de Moraes os confundiu com outros baderneiros e aí teria atacado-a verbalmente. Não faz muito sentido porque, ele falou que o filho do Moraes também atacou. Por que que a família do Alexandre de Moraes atacaria um grupo de brasileiros sem mais nem menos? Não faz sentido. E ele teria partido pra cima da esposa da mulher do grupo dos acusados. E aí o marido dela, o empresário lá de 70 anos, que foi candidato a prefeito de Santa Bárbara do Oeste no interior de São Paulo, teria empurrado o filho do Alexandre de Moraes. Teria afastado o Xandinho. Essa versão, ela não faz sentido justamente por isso. Pelo fato do Alexandre de Moraes ter iniciado o ataque. Mas, tudo isso vai acabar sendo solucionado com a divulgação das imagens ou, melhor, com a perícia final da Polícia Federal. Tudo mostra, tudo leva a crer que, de fato, aqueles que estão sendo acusados cometeram os ataques. Por isso, já passou do tempo do Bolsonaro se manifestar. Mas, até o momento da gravação desse vídeo, ele ainda não se manifestou. Hoje é dia 19 ou 20, não. Hoje é dia 20, quinta-feira, 20 de junho. E o Bolsonaro está em silêncio. Ele foi aconselhado, segundo Lauro Jardim, por aliados. E foi aconselhado diretamente a se manifestar, a manifestar o seu repúdio ao ataque sofrido pelo Alexandre de Moraes. Ele não falou nada. Outros aconselharam ele a ficar em silêncio e esperar a divulgação das imagens. As informações já chegaram. Ele poderia ter feito uma nota, assim, ampaçã, repudiando qualquer tipo de ataque. Ele não fez. Ao não fazer isso, o Bolsonaro está endossando futuros ataques aos ministros do STF ou futuros atos, como foram aqueles que aconteceram na Itália. Porque foi isso também nos atos antidemocráticos. O Bolsonaro permitiu que a situação saísse do controle. Ele não se manifestou. E, claro, que também vai ser punido por isso. É um erro essa postura do Bolsonaro. Porque ele aumenta as tensões com o STF e o Guilherme Amado, ele trouxe essa informação. Nós estamos falando que o Bolsonaro calado é um erro e não um poeta, mas também ele é um poeta, já faz alguns dias. Mas, dentro do bolsonarismo, na Câmara dos Deputados, ou seja, os deputados bolsonaristas estão preocupados, estão irritados com o silêncio do Bolsonaro. O Guilherme Amado, colunista do Metrópolis, disse que os deputados já estão falando que vai haver agora uma versão 2.0 do Alexandre de Moraes. É o Xandão 2.0. Claro, o filho dele foi atacado. Então, ele precisa ter uma postura muito mais firme, muito mais incisiva para coibir futuros ataques. Porque ele, Alexandre de Moraes, que enfrenta o bolsonarismo. O filho dele não tem nada a ver com a paçoca. Só que o filho dele foi atacado. E esse silêncio do Bolsonaro aumenta as tensões. Os deputados estão reclamando porque vários deles vão ter problemas no STF. A Carla Zambelli, inclusive, está com uma representação no STF movida por um outro parlamentar. Então, a situação dos bolsonaristas pode ficar ainda pior. O STF, por sua vez, teme que novos ataques possam ser promovidos. Ataques físicos, como aconteceu com o Alexandre de Moraes. E o silêncio do Bolsonaro endossa esse tipo de movimento dos bolsonaristas. Porque quando nós tivemos o 8 de janeiro, o prédio que foi mais depredado foi justamente o prédio do STF. Os bolsonaristas, eles detestam o STF, que é muito simbólico, né? Porque é o judiciário que faz as leis serem aplicadas, né? Que cuida do cumprimento das leis. E os bolsonaristas, eles não são muito solícitos com as leis. Elas não são agradáveis com eles. Por isso que a Rosa Weber, ministra do STF, concedeu o pedido de busca e apreensão para que a Polícia Federal fosse até a residência dos bolsonaristas para prender celulares e fazerem ali outras investigações. Muito tem sido criticado essa operação. Falaram que ela saiu completamente do propósito. Seria um exagero. Existem argumentos legais para embasar essa decisão. Mas eu vejo que também é uma forma do STF de mostrar que haverá, sim, uma punição exemplar para todos os bolsonaristas que queiram atacar ministros do STF. Eles estão sendo utilizados, sim, como bode expiatório. Pelo menos essa é a minha versão. Por sua vez, o governo Lula tem dado respaldo aos ministros do STF. O governo Lula saiu em defesa do Alexandre de Moraes e dos outros ministros. A começar pelo Lula, que deu uma declaração chamando aqueles que atacaram o Alexandre de Moraes de selvagens. Aí um monte de jornalista boboca começou a falar o Lula quer combater a intolerância com a intolerância. Aquele jeitista. Sabe aqueles jornalistas jeitistas burros? Burros. Porque eles se acham muito inteligentes, mas não conseguiram completar um ensino superior. Se acham superiores ao Lula, mas... Porque o Lula é torneiro mecânico. E eles são jornalistas. Jornalistas sem diploma. Justamente aquele povo que, quando o Lula acerta, é sorte. Não, o Lula teve sorte. Mas que cara sortudo que é o Lula, né? Esse povo, ah não, o Lula tá querendo combater intolerância com a intolerância. Ele usou a palavra correta. São selvagens. São pessoas que não conseguem conviver dentro dos limites da democracia ou dentro de uma sociedade. Então o Lula saiu em defesa do Alexandre de Moraes atacando os bolsonaristas. E o Flávio Dino, ministro da Justiça, deu um respaldo jurídico à decisão da ministra Rosa Weber de decretar busca e apreensão. Tudo isso ajuda a blindar o STF nesse momento de exposição diante do bolsonarismo. O Bolsonaro, ele continua lascando seus aliados. Porque ele não tá nem aí pra ninguém, a não ser com ele mesmo. Mas da mesma forma que ele abandona os outros, ele também será abandonado. Obrigado. 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 Obrigado.